E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero ver junto com vocês como seria o time do Sporting e do Corinthians se eles não vendessem nenhum jogador Perguntei lá no Instagram quem que vocês queriam que eu reagisse, o Jalson Martins ou o Renato Sanches Então tá rolando a enquete, se você quiser participar, Thiago Leonel Tix, segue lá no Instagram e vê no Stories lá Então antes da gente começar, vou falar algumas regrinhas pra não ter ninguém comentando alguma coisa aí Os jogadores que eu coloquei aqui nos times são jogadores recentes, tem passagem recente pelo time Eu não vou colocar nenhum jogador de 1910 no time porque não vira Então vai ter muito jogador antigo de fora e jogador novo de fora também porque só dá pra mim colocar 11, então relevem isso Vou começar pelo time do Sporting, lembrando que praticamente o time inteiro do Sporting eu vi lá no Fox Sporting Então briguem com eles, não comigo Então vamos lá, Sporting no gol seria o Rui Patrício que hoje tá no Wolves Infelizmente porque o Rui Patrício é um goleiro que eu gosto demais, vocês pedem bastante pra eu fazer um react dele Eu ainda vou trazer, tá, paciência Na lateral direita seria o João Pereira que hoje joga no Transbizompor Club Na zaga seria o Maurício que hoje joga no Legia Sosu O outro zagueiro seria o Marcos Rojo que hoje joga no Manchester United Na lateral esquerda seria o Jefferson que ainda joga no Sporting Agora no meio de campo, coloquei a formação 4-3-3 pra mim conseguir colocar 3 atacantes Porque atacantes tem demais, então são 3 meia e 3 atacantes No meio de campo coloquei o William Carvalho que hoje joga no Betts O Adrian Silva que hoje joga no Leicester City E o outro meio de campo é o João Moutinho que hoje joga no Wolves O João Moutinho se não me engano ele começou a jogar no Sport, né Só que ele jogou bastante no Porto também E no outro vídeo que eu fiz lá do Porto e do Benfica coloquei o Moutinho já naquele time Então eu coloquei aqui de opção no lugar do João Moutinho se vocês preferirem Em vez do João Moutinho, o João Mário que hoje joga na Inter de Milão E agora vamos pro ataque, né Porque o ataque é o que a galera tava mais esperando Seria o ataque do Sporting se eles não vendessem nenhum jogador No ataque seria o Nani que hoje joga no Sport, né, pela terceira vez O Robozão, o Cristiano Ronaldo que hoje joga na Juventus E o Quaresma que hoje joga no Besiktas Mas tem um porém aí Muita gente também não vai considerar o Quaresma porque ele jogou pouco no Sporting E foi pro Porto, né, ele jogou duas vezes no Porto se eu não me engano Então se você preferir, eu coloquei outra opção aqui igual o João Moutinho lá Então se você preferir, no lugar do Quaresma Tem o Gelson Martins que hoje joga lá no Atlético de Madrid Que tá participando da enquete Então segue lá no Instagram, Thiago Leão Neltico Esse é o time do Sporting Lembrando que, cara, só dá pra me colocar 11 jogadores Então provavelmente vai ter jogador de fora Que vocês tão me xingando nesse momento, mas calma Outra coisa, que a parte defensiva do Sporting eu não conhecia muito Então eu peguei todo o Fox Sport, tá Então vamos lá, o Corinthians eu que montei, tá Eu não peguei em site nenhum porque eu acompanho o Corinthians Lembrando que eu não peguei jogador muito antigo Tipo, eu peguei de 2005 pra frente Não peguei muito antigo porque não tem como São só 11 jogadores Se eu for pegar de 1910, sabe Tipo, não tem como montar o time Então no gol seria o monstro, o Cássio, né O gigante Cássio, que ainda tá no Corinthians Na lateral direita seria o Fagner Que hoje tá no Corinthians também, que é cria da base Na zaga seria o Marquinhos Que hoje tá no PSG Que saiu a preço de banana do Corinthians Não dá pra entender até hoje, não consigo entender isso O outro zagueiro seria o Felipe Que hoje joga no Porto Que tá sendo convocado pra seleção Poderia ter colocado outro zagueiro também Mas eu gosto do Felipe, sabe Tipo, aí é a preferência minha Na lateral esquerda o Roberto Carlos Que hoje tá aposentado Eu coloquei ele porque ele teve uma passagem pelo Corinthians Podia colocar o Arana, outros laterais Mas eu escolhi o Roberto Carlos porque Pô, é Roberto Carlos, meu irmão O time do Corinthians eu também coloquei 4-3-3 Então vai ter 3 meio-campo e 3 atacantes No meio-campo seria o Everton Ribeiro Que hoje joga no Flamengo Ele é da base do Corinthians William, que hoje joga no Chelsea Ele é um meio-campo meio que ponta, né Ele também joga um pouco no ataque Mas eu vou colocar ele aqui no meio-campo O outro meio-campo seria o Mascherano Que hoje tá jogando lá na China O Mascherano ele joga de zagueiro também Mas ele já jogou de volante Então eu coloquei ele aqui no meio-campo do Corinthians E agora os atacantes Que seria do Corinthians Se ele não vendesse nenhum jogador Primeiro seria o Ronaldo Fenômeno Que já tá aposentado Ele aposentou do Corinthians Mas eu coloquei ele aqui O Jô, que é da base do Corinthians Que hoje tá jogando no Nagoya Grampus Volta, Jô E o Teves, que hoje tá jogando no Boca Juniors Que fez história no Corinthians em 2005 Então eu coloquei o Teves aqui também Agora se você achar que tá errado Eu ter colocado dois jogadores que aposentou Tipo o Roberto Carlos e o Fenômeno Então eu vou dar duas opções pra colocar no lugar No lugar do Roberto Carlos Eu colocaria o Arana Que hoje tá no Sevilha E no ataque no lugar do Fenômeno O Malcom Que hoje tá jogando no Barcelona, tá Então esse é o time do Corinthians Se ele não vendesse nenhum jogador E o time do Sporting Se eles não vendessem nenhum jogador Lembra que o Corinthians é o que montei São jogadores recentes, tá Você pode estar falando Ah, mas cadê o... Cadê o craque Neto no time? Sabe, tipo Não vou colocar o Neto Porque é muito antigo, sabe Não é da minha época Então esses são os dois times Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Se você tá assistindo esse vídeo Ainda no dia que eu postei Tá rolando uma enquete lá no Instagram Entre o Gelson Martins E o Renato Sanches Pra você escolher qual que eu vou gravar Pro próximo vídeo Então vai lá pra votar É Thiago Leandrão Ticos No Instagram Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Do meu lado também Não tem como colocar muito jogador Então provavelmente alguém vai ficar de fora Mas é isso então Até o próximo vídeo E tchau E tchau